Peço para compor a primeira mesa, então, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Convidamos, então, Cristiane, Sabelo Lopes e Fábio Lopes da Silva. Então, quem é Cristiane? É procuradora do trabalho do Ministério Público do Paraná é abrindo a comissão do Atleta, Cor da Infância, Coordenadora Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. É também coautora do livro Formação Profissional Desportiva e da série de manuais de formação da Escola Superior do Ministério Público da União. Convido o nosso... A compor a mesa, o Fábio Silvestre da Silva, que é psicólogo, mestre em educação e especialista em psicologia do esporte. Fábio atua como supervisor de projetos e acompanha as categorias de base da UDAX e volta redonda do futebol clube. Atua há 26 anos na área da gestão de políticas públicas, trabalhou na Secretaria Nacional de Direitos Humanos e foi presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de São Paulo. Então, é com satisfação que damos início à nossa mesa. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar esse momento de interdisciplinariedade no esporte. Com as palestras e as manifestações que me antecederam, eu pude confirmar a sensação que eu já tinha sobre a proximidade entre os objetivos dos assistentes sociais e dos membros do Ministério Público do Trabalho. A assistência social está totalmente comprometida com a proteção social. E o Ministério Público do Trabalho está totalmente comprometido com a proteção social, especialmente no mundo do trabalho, que é do qual nós vamos falar agora, o mundo do trabalho no futebol. Eu preparei algumas exposições e eu queria começar com algumas fotos que revelam como o processo de formação profissional nas categorias de base pode se realizar e fazem ver também o quanto é importante, o quanto é necessário o trabalho de acompanhamento da proteção social dos nossos jovens, para os quais os assistentes sociais estão especialmente talhados. Bem, o Ministério Público do Trabalho, desde 2007, desenvolveu uma política para o acompanhamento dos direitos dos adolescentes em processo de formação profissional desportiva. Essa política de acompanhamento vai desde a realização de inspeções nos locais em que há treinamento com perfil ou com viés profissionalizante, passa por gestões, realização efetivamente de lobby, junto com os nossos parceiros, como são o Fórum PET, como são o Conanda, como são todas as instituições que têm no seu DNA o compromisso de lutar contra as violações de direitos das crianças, passam pela participação em eventos como esse, no qual damos as mãos àqueles que têm missões e ideais em comum, e passa também pela conscientização dos próprios jovens, que, como seres humanos, em formação, porém com capacidade de raciocínio, podem também lutar eles mesmos para que as violações de direitos não ocorram. Essa é uma inspeção que foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Estado do Paraná, num clube que pretendia ser formador de jovens. Nossa primeira visão ao chegar no local foi a de um descampado em que haviam adolescentes com idades, a partir dos 13 anos, em processo de treinamento. Eu adoro essas fotos aqui da academia, do clube formador. Enquanto alguns jovens estavam treinando naquele descampado que eu mostrei ao início, outros deviam fazer as suas séries nesta academia, sem supervisão alguma. Eu não preciso nem... Bom, dá para entender que eles estão fazendo abdominais? Esse era o lugar de refeição do local. Era um local abandonado, na verdade, que foi pertençamente utilizado por esse clube, que sequer existia de fato, registrado na Federação Paranense de Futebol. Essa era a sede de TV. Aí era a sala de estudos. Que sala de estudos? Não tinha. As acomodações, eu sempre chamo a atenção, esse clube ficava em uma região de serra, próxima a Curitiba, e lá faz bastante frio. E como costuma ser hábito, os atletas são captados de localidades distantes daquelas de onde eles provêm. São levados para localidades distantes. Com esses, não era diferente. A maioria dos atletas eram provenientes do Maranhão. E estavam na região de serra, no período de inverno, vivendo em cômodos sem vidro, porque ali não tinha vidro. Esse sou eu entrevistando o mocinho que fazia levantamento de peso. E aqui eu observo que havia toda uma tentativa de dar uma profissionalidade àquele empreendimento. O treinador, que se chamava Romário, era proveniente também do estado do Maranhão, e foi dado o conhecimento que ele tinha no local. Era uma pessoa conhecida no povoado, no vilarejo, e, por conta da presença dele, os pais permitiram que seus filhos o acompanhassem nessa jornada de quase 3 mil quilômetros até o sul do país. E as orientações deles eram o seguinte. Aqui não deu para ler muito bem, mas era proibido pegar o colchão, não podia pegar o colchão para ver televisão. Televisão sempre futebol, desligar às 23 horas. Então, era tudo isso. O que nós tínhamos de orientação daqueles jovens que estavam ali tentando sonhar com a carreira de jogador de futebol. Essa é uma outra inspeção realizada pelo Ministério do Trabalho, em um alojamento informal para também aspirantes a jogador de futebol. Vejam as condições de higiene. Isso é que eu preciso ressaltar, senão está mais do que evidente, o problema dos alojamentos, nesse caso clandestino, distantes do clube que lhes acolhia. Os jovens estavam todos nessa condição. Moravam nessa casa alugada e faziam treinamento em clube. Pois bem, essas fotos, apenas para mostrar, eu acredito que vocês não estejam envolvidos em realidades desse naipe, porque, afinal de contas, se os estabelecimentos que os contrataram ou fizeram, é porque percebem a necessidade de haver um profissional de assistência social auxiliando para que a categoria de base do time seja respeitadora dos direitos das crianças e dos adolescentes. Porém, também, embora saibamos que já estamos evoluindo no que diz com o tratamento das crianças e dos adolescentes, muitas dificuldades vão se apresentar para os profissionais da assistência social. Serviço social, perdão. Do serviço social. E, olha, é um erro. Minha mãe é do serviço social. Então, não posso cometer esse erro. Mas é que a minha mãe era tão antiga que era o tempo que ainda falava assistência social. Então, por isso que, às vezes, eu me confundo. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que os profissionais do serviço social, embora adotados de uma nobre missão, possuem a desvantagem de não ter o poder de mudar as coisas. Apenas a persuasão pode levar o profissional a conseguir os seus objetivos. Nós sabemos disso. Nós sabemos que, embora o profissional do serviço social seja ouvido pelos dirigentes de clube, nem sempre as demandas que o profissional apresenta são atendidas, porque elas implicam, eventualmente, prestações materiais. E isso faz com que o poder de mudar a realidade seja diminuído. Qual é a arma que podemos utilizar com respeito a esse déficit de poder? Eu acredito que a principal arma é o conhecimento. É saber os direitos, saber onde eles se encontram, saber como eles devem ser existidos para poder, com essa arma do conhecimento, exercer o poder da influência e do convencimento, o poder da persuasão. Então, nesse ponto, mais uma vez, os procuradores do trabalho e os profissionais do serviço social têm algo em comum. Utilizam da persuasão para conseguir atingir os seus objetivos. Para persuadir, nada melhor do que a razão e de dominar a linguagem dos direitos. E o que nós precisamos lembrar? Uma das principais convenções, por exemplo, sobre a questão da infância é a Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças. E ela prevê, no seu preâmbulo, o direito ao desenvolvimento harmonioso, o direito a crescer no seio da sua família. Parece óbvio, mas nós estamos aqui tratando justamente de um campo da economia no qual as crianças não crescem no seio da sua família. As crianças, pela forma como foi desenvolvido esse projeto de formação, esse sistema de formação de categorias de base, acabam se deslocando, sim, e residindo em alojamentos. Então, nós temos que ter sempre em mente que a residência de um jovem em alojamento é algo excepcional, porque contraria o preâmbulo da Convenção da ONU e outras normas que os senhores certamente já conhecem, o direito de uma criança a crescer no seio da sua família. Lembrando, mais uma vez, que a mesma convenção diz que ela tem o direito de estar protegida da exploração econômica e do desempenho de um trabalho prejudicial à educação, à saúde e seu desenvolvimento. Também temos a Convenção 182 da OIT, que eu gostaria de agregar ao repertório de leis que vocês já têm, para lembrar que o tráfico de crianças e outras práticas análogas à escravidão constituem uma das piores formas de trabalho infantil. Também queria lembrar a vocês sobre o tráfico de pessoas, que está previsto no Protocolo de Palermo, que é uma convenção que foi ratificada pelo Brasil e cuja definição pode, sim, contemplar situações relacionadas com o jovem em situação de formação profissional esportiva. principalmente pelo fato de que esse trânsito é praticamente inerente ao futebol. Pode ser diferente, mas, por enquanto, não é. Então, nós temos que nos relacionar com essa situação de que, eventualmente, quantas vezes vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que foram levadas para fora do Brasil e ali foram abandonadas, isso é tráfico de pessoas. E o mesmo pode ocorrer se for aqui dentro do Brasil. Dependendo de como se dá essa regimentação do jovem para treinar em algum clube de futebol, seja ele real, seja ele fictício, nós podemos estar diante de, no limite, uma situação de tráfico de pessoas. Porque eu sempre chamo a atenção sobre isso, para que nós tenhamos em mente e bem presentes a importância que tem o deslocamento do jovem para essa finalidade. se não for feito de acordo com as normas legais, ele pode, sim, ensejar a tipificação penal. Então, só lembrando, a expressão tráfico de pessoas, isso é transcrição literal do protocolo de Palermo. Significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça, ao uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade. Então, vocês vejam, geralmente, as crianças não vêm amarradas para treinar em algum lugar inadequado. Elas vêm enganadas. Isso não significa que elas deixem de ser traficadas. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição ou outras formas de exploração sexual. O trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares às escravaturas e a servidão ou remoção de órgãos. Então, a exploração não precisa ser necessariamente para essas finalidades. Embora a exploração dos atletas seja uma forma de exploração no trabalho. E ressalte-se que o protocolo de Palermo faz uma expressa previsão no seu item C que quando esse recrutamento, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de exploração serão consideradas tráfico de pessoas, mesmo que não envolva nenhum dos meios referidos na linha A. Então, vejam vocês, a gravidade, a relevância de você transportar adolescentes de um lugar para outro fora dos parâmetros disponibilizados pela legislação. Lembrando que, com respeito à nossa ordem jurídica interna, temos o princípio da proteção integral que embasa os demais direitos associados às crianças e adolescentes. Temos a proibição de qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz e esse a partir dos 14 anos. A citação que eu faço desses dispositivos não é casual. Todos eles têm implicação direta sobre a formação profissional desportiva. Pois bem, estamos acostumados a citar o ECA quando mencionamos direitos de adolescentes. Mas aqui é importante que tenhamos conhecimento que vários dos direitos e de toda a conformação de como se dá a formação profissional desportiva no esporte estão presentes na Lei Pelé. Então, temos que ter conhecimento do que dispõe a Lei Pelé, porque é ela que vai nos dar o parâmetro para diferenciar entre o que é essa aprendizagem do futebol que ocorre fora da CLT e a aprendizagem profissional que ocorre dentro da CLT. A formação profissional desportiva nada mais é do que uma modalidade especial de aprendizagem no esporte. Ela é uma relação de trabalho, embora não seja uma relação que leve ao vínculo de emprego. Optou-se, foi uma opção legislativa, por essa via de que a formação se dará com contornos especiais. Apesar dessa opção ser tida como prejudicial, porque, ao optar-se por essa via, os atletas perdem o direito ao salário mínimo, perdem o direito ao FGTS, ao recolhimento de contribuições previdenciárias, algumas compensações foram dadas pela Lei Pelé, e isso é importante conhecer. Os atletas têm direito a suprimento de várias necessidades. e, muito importante, eles têm direito a não serem submetidos à formação profissional desportiva antes dos 14 anos. Essa é uma barreira que, lentamente, nós estamos lutando para superar. Por quê? Embora a legislação brasileira diga que não é possível a formação profissional desportiva antes dos 14, a legislação da FIFA, se nós pudermos dizer que ela é legisladora, permite a formação profissional desportiva a partir dos 12. E aqui também precisa de mais um esclarecimento. Não é proibido jogar futebol antes dos 14 anos? É claro que não. O esporte é direito de todos. O que é proibido é que o jovem entre no esquema da formação profissional desportiva antes dos 14 anos. Isso é bem diferente. O que é entrar nesse esquema? Para começar e residir em um alojamento, prova cabal de que a pessoa está em processo de formação profissional desportiva é residir em um alojamento. Então, os alojamentos não podem permitir atletas com menos de 14 anos. Acontece ainda no Brasil? Acontece. Principalmente com 13 anos. É um limite difícil de convencer. Porque, embora a lei, a Constituição brasileira diga que é a partir dos 14, os clubes, os seus gestores, insistem em dizer que é a partir do ano em que a criança faz 14. misturando regras desportivas com a nossa proteção da infância, que é uma norma sem dúvida superior nesse contexto. A proteção dos direitos humanos vem antes das regras desportivas. Mas é um limite difícil de superar. E até bem pouco tempo atrás era muito comum ver crianças com 11 anos, por exemplo, em centros de formação desportiva. Centros de formação desportiva. vamos lembrar. A formação desportiva dá direito a um contrato para o atleta, embora nem sempre o atleta que vai ser alojado tenha esse contrato. Mas o contrato é o contrato de formação desportiva, que é cabível para o atleta não profissional em formação maior de 14 e menor de 20 anos de idade. E ele está caracterizado por ser um contrato formal, um contrato que prevê algum auxílio financeiro sem a garantia do mínimo e sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes. Essa opção legislativa, é importante que se diga, não é uma opção gratuita. Ela decorre ostensivamente da defesa que o Congresso Nacional faz dos interesses dos clubes majoritários do futebol. Na época, o Clube dos 13 foi o principal responsável por o desenvolvimento de uma legislação que afastasse a CLT dos contratos de trabalho celebrados pelos atletas em formação. Houve muita luta. Os defensores dos direitos das crianças buscavam que houvesse maior proteção, mas não foi o que conseguiu prevalecer na redação final. Só fazendo um pequeno parênteses, o nosso direito esportivo é muito recente. A nossa conformação, a nossa capitalização, capitalização? Como é ser submetido ao capitalismo desenfreado? Como é que chamaríamos isso? Isso. Essa fetichização do capitalismo foi ocorrendo a partir da década de 2000. Se vocês verem, antes, digamos, da década de 80, o futebol não tinha os aspectos que tem hoje. A transferência do Maradona para a Espanha foi um marco. Foi daí que nós começamos a falar de milhões em transferências internacionais. Antes disso, não havia aquela atração econômica que motivasse a ganância que leva aos abusos que nós temos hoje. Então, a partir da década de 80, começou a acontecer o fenômeno econômico e, a partir da década de 90, vejam, a Lei Pelé é de 98. Isso começou a se materializar na lei. Então, e a lei de 98, a Lei Pelé, ela já foi sucedida por reformas em 2001, em 2003, 2011, 2014, 2015, 2016. Então, é um direito muito novo que vai se conformando de acordo com os interesses dos grupos de pressão com mais poder no Congresso. Isso é claro. Cinco minutos? Já estou terminando. Para lembrar, então, apenas, vejam aqui, a assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, assim como alimentação, transporte e convivência familiar, é o que está previsto na Lei Pelé como compensação pelo fato do jovem não ter uma aprendizagem na forma seletista. O alojamento tem que ter instalações desportivas adequadas, tem que haver alimentação adequada, higiene adequada, segurança e salubridade, tem que haver um corpo de profissionais especializados em formação técnica ou desportiva, tem que haver um ajuste do tempo destinado à atividade de formação do atleta. A lei prevê que não pode haver treino maior do que quatro horas por dia, embora todos que lidemos com a prática desportiva, especialmente na modalidade de futebol, saibamos que é raríssimo, a não ser que seja totalmente desqualificado, o atleta que treine mais do que quatro horas por dia. Pois bem, um direito, vejam bem, a formação profissional deve ser gratuita para o atleta. E, por fim, existe um direito que foi introduzido na Lei Pelé por luta, pelo menos isso, pelo menos isso, os defensores dos direitos das crianças conseguiram, introduzindo na Lei Pelé que o período de solução não pode coincidir com os horários escolares. Pois bem, para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de comentar os cinco principais tópicos que o Ministério Público do Trabalho insiste para a regularização dos clubes. O primeiro, como já antecipei para vocês, é o da idade mínima. fincamos o pé em que não é admistível a submissão de jovens com menos de 14 anos a processo de formação profissional esportiva. Ressaltamos, treinar futebol pode, praticar até na modalidade de rendimento, pode. O que não pode é um contrato, o que não pode é federar o atleta com essa finalidade de um contato para o futuro. O que não pode é alojar o atleta porque isso caracteriza essa formação profissional que é de hipercompetitividade e de hiperseletividade e trabalho, trabalho proibido pela nossa Constituição. O segundo ponto é que os testes e seleções devem ser gratuitos. Alguns clubes com a finalidade meramente arrecadatória ficam promovendo peneiradas. Essas peneiradas, além de frustrarem expectativas de direitos legítimas, provocam vários dissabores aos jovens e elas precisam ser combatidas. e uma das formas de combater é dizer que deve ser gratuito o teste. Isso é um princípio que garante que se o teste está sendo realizado é para pelo menos selecionar talento e não para arrecadar dinheiro. Outra coisa é lembrar que a partir dos 14 anos, se o jovem ingressar na formação profissional esportiva, ele tem direito ao contrato. E embora a lei PLA seja imprecisa, ele tem direito a um contrato com duração determinada. Uma das práticas recorrentes é que o contrato é com duração determinada para o clube, mas ele não se vê nem um pouco obrigado a garantir ao jovem aquela praça, aquele posto que o jovem conseguiu arduamente. Então, assim, o que acontece na prática? Se aparece um jogador melhor, o clube, sem problema nenhum, acha que pode rescindir aquele contrato que deveria ser por praça determinada. O Ministério Público do Trabalho luta para que, ao menos, sejam respeitadas as questões relacionadas com a escolarização do jovem. Ao menos, se for o caso de dispensa, de rescisão contratual, que se aguarde os intervalos letivos para que isso seja realizado. E buscamos os clubes para que se elebem em termos de compromisso, comprometendo-se a adotar essa boa prática, porque, do contrário, estarão causando um lesão ao direito à educação dos jovens. Por fim, vamos lembrar que somente os pais ou representantes ilegais podem assinar os contratos junto com os jovens. Embora esteja totalmente disseminado no nosso país, a figura do agente, do procurador é proscrita. Proscrita significa proibida pela lei Pelé. Está ali. Abaixo de 18 anos, não pode ter contrato de agenciamento. Se não pode ter contrato de agenciamento, o clube não pode negociar com a gente, senão ele vai ser partícipe de uma situação ilegal. Lembrando também, assistentes sociais, membros do serviço social, lutem para que os seguros de vida sejam feitos. Eles têm direito. E lutem para que o valor da cobertura dos seguros de vida seja razoável, para que não seja cinco mil reais, que é o que pode acontecer se não tiver a diligência daqueles que velham pelos direitos das crianças. Por fim, o direito à escolarização, só lembrando que até o término do nível médio, a nossa escolarização obrigatória é até o término do nível médio, a responsabilidade é do clube, que também deve promover o meio de transporte e garantir o acompanhamento escolar. O acompanhamento escolar significa frequência adequada, não se pode tolerar faltas. Isso é mais uma das coisas, mais um dos vícios culturais que nós estamos chamados a buscar superar. nós não podemos deixar faltas. Aqui já foi dito que não podemos castigar os jovens. E eu concordo plenamente. Agora, ações irresponsáveis dos jovens podem sim levar a consequências. O que eu quero dizer com isso é plenamente legítimo que se um jovem não estiver rendendo bem na escola por culpa dele, ele não participe de competições. causas e consequências. Conduto irresponsável, consequências para a conduta irresponsável. Isso sim é admissível, e é admissível que vocês profissionais que atuam junto aos clubes colaborem nos regulamentos, nos códigos de ética, porque cada centro de formação é um mundo. E para que os direitos sejam respeitados, é preciso haver um ambiente harmônico e que incentive que o jovem tenha uma boa conduta. Alojamento e alimentação de qualidade. Gente, eu já vi lugar que servia macarrão com vina todos os dias. Isso não pode ser. E estava também lendo que o nosso técnico, o Titi, antes de ser técnico foi jogador e às vezes treinava com fome. Isso não pode ser. Isso temos que lutar para que o nosso jovens tenham não só comida, mas comida balanceada e adequada para jovens que fazem a prática desportiva. Outra coisa que é muito curiosa, mas para os jogadores profissionais é comum que os clubes tenham departamentos médicos instituídos, que velem pela preservação da saúde do atleta e, incrivelmente, é comum que, para a categoria de base, nada disso ocorra. Como podemos admitir que os profissionais tenham esse acompanhamento e os jovens da categoria de formação não tenham o mesmo acompanhamento ou tenham inferior. Mais uma luta, mais um trabalho para vocês que estão aqui na plateia, que eu convido a associar conosco, do Ministério Público do Trabalho, que também estamos nessa luta. Por fim, lembrando, uma das fotos que eu mostrei no começo era de um alojamento que não ficava na sede do clube. Isso não significa que o clube não tem responsabilidade pelo alojamento dos atletas que treinam para ele. Essa terceirização dos alojamentos é inadmissível. Ou, se o clube optar por terceirizar, deve saber que vai responder igualmente. Porque a lei Pelé diz que quem responde é o clube. Se o atleta treina no clube, mesmo que o alojamento fique na Concha e China, é responsabilidade dele. Então, terceirizar alojamentos não é a solução. Com essas palavras e considerando que o meu tempo já se esgotou, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês. Agradecemos. Eu quero aproveitar para informar se tiverem questões para serem dirigidas aos palestrantes, que vão ter profissionais do SESC circulando... Desculpa. Circulando para fazer o encaminhamento aqui para a mesa e a gente continuar a reflexão. O próximo a falar é o companheiro Fábio e a latinha para a companheira que o Fábio vai entregar. Aproveitar uma, Aproveitar a oportunidade. não só aproveitar que eu não tive a oportunidade ainda, mas também fazer o convite que vocês entrem na página no Facebook, Afeto na Lata, tudo junto, www.facebook.com.br Afeto na Lata, que a gente vai ver essas maravilhas por lá. Já sou eu, não é? Eu vou tentar falar em 20 minutos mesmo, porque a fome está batendo aí, não está? Mas, olha, a parte boa é que depois de ouvir todas essas palestras, eu quase perdi que eu estava espalhando as latinhas aí pelo SESC, a parte boa é que eu ouvi o Júlio falar só foram algumas páginas só da fala que eu falaria, mas o Júlio já sintetizou. Aí, eu vi a professora Elizabeth Rosa falar um pedacinho, aí, mais um pouco. Vocês se deram bem, vocês não acham? É, pronto. E aqui entrou a parte da legislação. O que eu faço? Passa mais umas folhinhas. Então, eu acho que eu vou falar só do afeto na lata. Boa tarde a todos. Já estamos no período da tarde. Primeiro, eu queria cumprimentar a realização de um evento como esse, que cria campos e espaços de diálogos tão necessários para uma área que eu gostei de ouvir hoje de manhã, de uma área e de um corpo técnico que acaba invisível diante do tamanho dos desafios que são colocados lá nos clubes e nos lugares por onde a gente trabalha. Então, criar apoio daquelas dificuldades do dia a dia, ver que é possível, olhar a experiência do parceiro, trocar essa experiência ali fora, nos corredores, é muito salutar. Então, a gente agradece muito um convite que nasceu numa conversa informal com a Regiane, que está aqui, do Corinthians, uma conversa super bacana, que trouxe a gente como afeto na lata e depois já me enganchou pela minha história, que foi bacana, Sandra, que está aqui, a Maria Cristina, que foi fundamental para fazer com que as coisas acontecessem. Uma saudação aqui aos companheiros que estão do Aldax aqui, eu não vou, mas eu vou na figura do Maldonado e do Diego já saudar todos eles, tem alunos meus aqui também, tem o pessoal do IBK, tem gente, vixe, muita gente, eu estou ficando velho mesmo. O que eu imaginei de contar aqui, de fato, várias delas já foram ditas, mas eu também fiquei com uma curiosidade, o direcionamento, me parece, lógico das falas estão voltadas para os assistentes sociais. Agora, tem mais gente aqui, eu não sei direito com quem a gente está falando aqui, porque eu sou psicólogo e eu sei que tem psicólogos aí, alunos meus, e tem mais gente, deve ter educador físico, deve ter gestor, então, quem é assistente social? tem psicólogas? Psicólogos? Educador físico? Bastante, gestor? O que mais que tem que eu não perguntei? Estudante? Enfermagem? Técnico? Fundamental técnico ouvir vocês falarem. Educador? Educadora? Eu? Na verdade, eu preparei para falar hoje aqui uma coisa que já foi dita. me parece que essa construção que o Júlio fez, o Júlio fez, e eu tenho um prazer, esqueci, preciso fazer esse cumprimento também, não é, Júlio? É um prazer enorme de estar com o Júlio aqui. O Júlio é da militância, dos direitos da criança e do adolescente, não é de hoje, e a contribuição dele é bastante significativa, enquanto conselheiro no Conselho de Serviço Social, também como militante, como foi conselheiro, um dos melhores conselheiros tutelares da cidade de São Paulo, e são 44 conselhos tutelares, 200, eram 220 conselheiros, e o Júlio, sem dúvida nenhuma, era um destaque pela sua posição, colocação e atuação, e eu já ia reclamar que falta esse ator aqui para fazer esse debate, porque não só no sentido de pensar como ele se coloca para zelar pelo direito como função, mas para ajudar a pensar como é que zela. Então, é um ator que precisa ser convidado para esse debate, como é o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, porque essa mesa fala de proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente na formação. Então, são atores que estão implicados, são atores que estão implicados diretamente nesse processo, e também precisam ser chamados, não só quando dá problema, ou até para ajudá-los, muitas vezes, na cidade de vocês, muitas vezes, nas cidades, nos estados de vocês, ajudá-los a reconhecer e entender seu papel. O Júlio é testemunho que, mesmo nesse universo gigante, muitos colegas e conselheiros tutelares ainda têm alguma dificuldade de entender qual é o seu lugar, qual é o seu papel e como fazem operacionalmente para construir isso. Outra coisa que vale a pena a gente marcar, e o Júlio fez muito bem, quer dizer, é a mercantilização das relações, das relações sociais, das relações pessoais, e aqui nós estamos falando de uma mercantilização que é bastante grave, que eu imagino e sei que vocês lutam cotidianamente, que é a mercantilização do sonho. Mercantilização do sonho desses meninos que procuram os clubes de futebol nitidamente com coisas que já foram ditas aqui, porque eles querem não só se tornar jogadores, muito difícil, vocês sabem disso, eles talvez não querem nem se tornar atletas, eles querem ser jogadores de futebol, eles querem ser bem-sucedidos, eles querem ter status, eles querem ascensão financeira, e vocês, melhor do que eu, sabem disso, eles querem abandonar a escola. E nós também precisamos fazer uma discussão sobre que escola é essa que acolhe os nossos adolescentes. Eu imagino que vocês façam esse debate o tempo todo, que a escola não é atrativa, ela não se utiliza de linguagens que os meninos estão desejando, enfim, eu estou querendo também dizer disso que o Júlio estava dizendo, de que existe um Estado que é um Estado para garantir privilégios da elite brasileira, nós acabamos de descobrir muito bem na sua fala de que nós romantizamos que o país era um país para todos, e que o direito era igual para todo mundo, convencionado pela Constituição, etc., mas, na prática, o que nós vemos é isso, é um Estado que se volta absolutamente para segurar os direitos da elite. gente, se a gente for pensar como é a escola pública, nós vamos olhar a escola pública voltada para o público pobre e pobre, com professores mal pagos, com giz e lousa e com educação tradicional cheia de grades. Mas eu também posso falar que existe escola pública e posso falar da USP. A USP é pública, mas a USP é para filhos de pobre, e a USP é, como são as escolas para os filhos dos pobres. O que eu estou insistindo é que também nós estamos trabalhando lá no futebol brasileiro, se trabalha exatamente para se buscar a lógica da elite que vai ter o privilégio com o recurso na transação dos jogadores e aí vai ser uma máquina de moer gente e pouco vai importar, pouco vai importar essas coisas que vocês estão lá no dia a dia querendo discutir e eu sempre fico me perguntando o quanto que isso é fato, é mito, mas o quanto eu acho bonito que nós não percamos o sonho de fazer e continuar fazendo. O que é discutir autonomia em um clube de futebol? Gente, sério, sério, não é romântico, não é teórico, é lá no dia a dia. O que é autonomia? Que tipo de autonomia no clube, vamos pensar em um menino alojado, que tipo de autonomia tem? Ele pode ir na geladeira dele, abrir, pegar o danoninho que ele quer? Ele pode dormir até a hora que ele quer? O que é essa autonomia? Tem que atender o treinador, tem regra, sim? Vamos lá, estou na prática, não estamos fora. Participação, ele pode participar do que mesmo? Ele pode escolher? Não pode escolher nada, não é? Participação, que tipo de participação é essa? Por que eu vou dar uma voltinha? Porque eu vou chegar lá, exercício da cidadania. O que é? Na prática, no dia a dia. Estou dizendo de coisas que vocês trabalham, que vocês colocaram para atender o código de ética, está lá no dia a dia. O que é? O que é esse projeto de cidadania? Qual é o projeto de sociedade? Qual é o projeto de sociedade que os clubes de futebol desejam para os seus atletas e para os seus não atletas? Acesso aos direitos. Quais direitos? Estamos falando aqui. De quais direitos nós estamos falando aqui? essa é uma hora muito importante de refletir que o adolescente abre mão por conta desse sonho, por conta dessa história, ele abre mão dessas coisas todas para cumprir qual é o regramento que está dado lá no clube de futebol para ir atrás do seu sonho. e não vão me dizer que os clubes não sabem disso. Eu podia falar de legislação, podia falar uma série de histórias, mas eu queria aproveitar a minha história, bem rapidamente dividir com vocês, imagino que vocês têm também alguma aproximação com o futebol, com a atividade, não só do lado de cá do campo, mas por paixão ou por ter praticado. Eu nunca sei se eu dei sorte ou dei azar, porque eu joguei futebol até 18 anos e caí na mão de um treinador muito bom, mas foi o único na história daquele clube que dizia abertamente meu jogador não precisa estudar, principalmente nessa idade com 18, 19 anos, ele faz a carreira dele, é uma carreira curta depois ele vai viver. E eu tive, eu até agora não sei se é sorte ou azar, mas de não seguir a carreira de futebol, mas eu continuei seguindo com o futebol, fui fazer especialização em psicologia do esporte e estava entendendo a importância e a necessidade de pensar quais são os processos de educação. E aí eu vou dizer também, a gente brinca que em São Paulo tem uma ilha que preto não entra. Era um grafite que tinha na porta da Universidade de São Paulo e a gente era abusado, eu quis fazer mestrado nesse lugar, aí para ver como é que era, preto entrou, fez mestrado, estou aqui falando para vocês. Mas o que eu quero dizer, também quando eu tinha 18 anos, eu descobri uma coisa muito legal, eu jogava futebol desde os 12, eu não sabia fazer absolutamente nada, absolutamente nada. Eu falei, não vou ser assistente social não, porque tem muita coisa, tem que pensar muito, aí fui ser psicólogo. Fui estudar para psicologia. Mas o que eu quero dizer é, em algum momento, você vai manter o sonho, mas em algum momento da vida o atleta vai parar. Pode ser com 14, pode ser com 18, pode ser com 42. Que idade está o Zé Roberto, Eldão? É o dele palmeirense? Zé Roberto está com 42. Aqui tem Palmeiras aqui. A minha aluna é do Palmeiras, está aqui. Que bom. 42. renovou, mas vai parar. E aí a pergunta sempre é, o que ele vai fazer da vida? Mas eu estou fazendo essa aproximação das dificuldades, não é para deixar a gente na imobilidade, não. Também quero dizer que eu tenho o privilégio de acompanhar como financiador o Hélder e eu. Trabalhamos na Fundação CSN, que é a Fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, e a gente tem a possibilidade de acompanhar como financiador, é outro lugar, como financiador dois clubes que estão citados aqui, é o Aldax e o Volta Redonda, onde a gente consegue ver as dificuldades que eles estão superando, mas ver como mais 35 minutos, não e 5, eu acabo. Mas também toda a trajetória que eles estão conseguindo construir para se firmar como esse clube que aparece no cenário nacional como de expressão. Isso não é à toa, isso é resultado de um trabalho sério, de uma equipe séria, como o Volta Redonda, que tenta hoje, vai ser campeão sábado agora da Série D, mas que tenta hoje também o seu certificado de clube formador. No Rio de Janeiro isso era mais difícil, agora alguns clubes têm o certificado de clube formador, e a gente teve o privilégio, o Aldax, o Volta Redonda, a Fundação CSN, de passar dois anos sobre consultoria direta, quase todo dia, do doutor Heraldo Panhoca, um querido e que entende muito que é responsável pela construção da Lei Pelé. Então, essa apresentação disso para os clubes também dá um lugar de entendimento do que tem que fazer no cotidiano e na prática. Falo isso porque nós temos, eu falo isso porque nós temos uma dificuldade prática do isolamento e da invisibilidade dessa atuação lá. a gente sabe direitinho qual é o nosso trabalho no clube, mas muitas vezes quem contrata não sabe direito e acha que o assistente social tem que fazer a matrícula do aluno e acompanhar a vida acadêmica dele tão somente. Não é isso? Qualquer outra... Eu não falo do assistente social, eu falo de quem contrata. Quem contrata vem com essa expectativa, primeiro de cumprir a legislação de que precisa ter para que não tenha nenhum problema lá e para isso. E aí o que eu acho que é bacana, que é o que vocês estão construindo e que a professora muito bem disse aqui, é preciso não só produzir pesquisa, produzir conhecimento sobre isso, como também trocar boas experiências para que os colegas se inspirem no que vocês estão fazendo isoladamente lá. Imagino que o seminário é uma oportunidade para fazer uma coisa dessa, mas isso também devia ser uma prática de vocês terem fóruns de debate e discussão. Por que eu estou dizendo isso? Nesses 26 anos de militância na área de direitos humanos de criança e adolescente, nós vimos muito absurdo, nós vimos muitos inimigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vimos com muita alegria quando a Lei Pelé contemplou as questões que estavam postas das obrigações para assegurar direitos de criança e adolescente na Lei Pelé, especificamente no artigo 29, que a doutora muito bem explicou, para dizer o seguinte, estamos falando de valor, falando de valor, e o valor que nós estamos falando é o valor do ser humano, é o valor daquela pessoa que sonha, é o valor daquela pessoa que está se desenvolvendo. E, nesse caso, de fato, fica bastante dilemático a nossa atuação, qual é o preço desse valor na lógica da mercantilização que se faz o esporte e o que nós vemos lá no final desses processos, independente se ele tem contrato ou não, até queria entrar nesse debate com a promotora, mas me parece que pode ser ruim, pensando que um tanto... Mas eu vou só dar uma provocada de leve. Um tanto, nós temos a atuação do Poder Judiciário do Ministério Público muito mais e quase para os casos em que tem contratos, mas a gente tem... E aí fica bastante complexo mesmo a questão de jurisdição, porque como é que faz? Para todos os outros casos também que se mantêm os atletas e, eventualmente, não se contratualiza e se cria ali uma expectativa profissionalização. Qual é a jurisdição? É do trabalho? Como do trabalho? Então, como é que vai ser do trabalho se ele está na condição de quem aprende e o clube se coloca como o Senac do futebol? Então, quem procura o Senac do futebol depois? Então, acho que esse, em algum momento, era um debate que a gente devia enfrentar também sobre jurisdição, por quê? Não é para delimitar o poder judiciário, é para que a criança e o adolescente, seus familiares, saibam a quem recorrer e qual instância recorrer, de fato, na ideia de que se assegure o direito e o direito à justiça. Para encerrar, e aí só para chamar vocês também para o debate, acho muito importante, porque vocês ficam em um lugar muito delicado também com essas expectativas todas que a gente está falando do sonho do menino e da expectativa da família que é capaz de sacrificar os direitos dela e os direitos das crianças e dos adolescentes para que essa ascensão social ou esse sonho seja materializado. E aí o final do processo é o que nós vamos ter, o desenvolvimento não é inteiro quando a gente acha da doutrina da proteção integral a ideia de um desenvolvimento inteiro dessa criança e desse adolescente não fracionado, etc. E o que a gente vê no final desse processo nós temos atletas frustrados nesses processos todos que existem, nós temos saúde precária dos atletas e eu posso me colocar como testemunha, eu não tenho joelho até hoje, claro que eu ajudei um pouco, querendo imitar o corpo do Ronaldo, fenômeno, mas, e uma outra que o atleta sai sem o que, sem saber o que fazer e acaba bastante vulnerável nessa população que ele já está para o mundo do crime. Eu tenho absoluta certeza que na experiência de vocês, vocês conhecem histórias de adolescentes que passaram pelo clube por onde vocês atuaram, não tiveram sucesso e foram cooptados pelo mundo do crime, do crime organizado. Sim ou não? Então, é desse cuidado de um valor com o ser humano que o Helder já ressaltou lá no começo da fala dele, que é para além do ser humano. E aí, acho que nós precisamos maior atenção na contribuição da parte de todos, contribuição da parte dos clubes sobre o que é sua responsabilidade, expectativa e desejo, com essa expertise que o clube não tem de formação de cidadão. O clube tem outro objetivo e nós, como formiguinha, temos que fomentar essa discussão, produzir. Quem lê o que eu escrevo fica muito clara essa lógica da responsabilidade social que o esporte imprime. As escolas, a própria imprensa, a família, as instituições públicas possam conviver para que criança e adolescente tenham seus direitos assegurados. Isto não é negociável. É preciso reconhecer a criança e o adolescente como sujeito de direito. Isso ainda é um desafio no Brasil. Nós ainda temos a lógica da tutela e não reconhecemos que o outro pode. E não é brincadeira, não, só para encerrar mesmo, eu já ia fazendo a conclusão, mas me abriu mais um parênteses. Tem alguém aqui que é nascido depois de 1990? Tem. Depois de 1990. Então. Não, antes. Não, depois. É depois, Júlio. Nascidos em 90 ou depois de 90? Ok, nós temos aí. É isso, só para mostrar que, pela legislação brasileira, só essas pessoas aí foram reconhecidas como sujeitos de direito ao nascer. Todos nós não fomos, todos nós éramos objetos de vontade do Estado. O que isso quer dizer? Que nós crescemos desse jeito e aí nós educamos desse jeito. Eu tenho certeza que vocês não. Mas é comum que vocês ouvem alguém dizer assim, quanto morar debaixo do meu teto? Minha casa... Eu sei que vocês não sabem eu completar a frase, eu vou completar. Minha casa, minhas regras, o que mais? Que é tudo onde o sujeito não existe. Participa do orçamento doméstico? Participa, decide, junto com você lá, porque ele é louco para a questão do consumo, mas participa, tem voz dentro de casa? Não tem. Vou dizer por quê. Dentro de casa, hoje, no Brasil, é o lugar que mais se viola direitos humanos de criança e adolescente, a começar pelo não reconhecimento da criança e adolescente como sujeito de direito. Na prática. Na prática. Então, por isso que eu estou dizendo dessa história, que a minha fala tem essa coisa do valor. Quanto vale o que nós estamos fazendo e quanto vale o valor da vida? Como diria o Hélder, que gosta da poesia, há que se cuidar do broto. Muito obrigado. Parabenizar o Fábio, parabenizar a Cristiane. Até o presente momento, nós não recebemos questões, então, vai colher as questões. E, retificando aquela hora, os funcionários do SESC, ok? Lembrando que a gente vai fazer uma síntese e cada um vai ter cinco minutos para fazer as considerações e a senhora já faz as falas. Enquanto está fazendo a coleta das questões, e aí esse é o papel quanto mediador, é entender que o fetiche do adolescente atleta também se dá por várias vezes de forma equivocada quando esse atleta é tratado como um objeto sexual também. E aí eu quero dizer, acho que até uma questão de provocação, que quando alguns grupos que enganam, como a senhora trouxe, Cristiane, o quanto que, às vezes, o aliciamento sexual está vinculado nesse contexto. E uma outra questão, como é que nós estamos tratando os nossos atletas negros, uma vez que Hulk e Neymar só tiveram dimensão do que é o racismo institucional fora do país? Os apelidos que rolam no time, o macaco, o cirilo, e aí que são também expressões das linguagens incestuosas do preconceito e do estereótipo e não entendem que o adolescente é um sujeito em fase de desenvolvimento que isso impacta. Estou aguardando as questões chegarem. Eu queria aproveitar para comentar com vocês que eu pedi à organização do evento que disponibilizasse uma cartilha que eu não sei se já chegou até vocês. Eu queria só contar um pouquinho a história dessa cartilha. Ela decorreu de uma negociação numa ação civil pública que foi proposta em face de um clube lá no estado do Paraná que tinha terceirizado parte da formação da categoria de base para um clube que não tinha condições de dar o suporte que ele prevê. Então, em vez de uma condenação em dinheiro, o clube aceitou abster-se dessa prática de terceirizar e prover os meios materiais para que essa cartilha virasse realidade. Seriam esses meios materiais, desde a contratação de pessoal habilitado para formar o texto, até a distribuição. Essa cartilha está sendo distribuída aos 8 mil atletas que fazem parte das escolinhas, não estou falando da formação profissional esportiva, estou falando do que vem antes da formação profissional esportiva, as escolinhas de formação do esporte enquanto educação. Ou seja, é uma cartilha voltada para um público de 10 a 14 anos, falando sobre direitos do atleta, mas numa linguagem que vocês verão que não tem nada de jurídica. E numa linguagem que permite ao atleta se apropriar de algumas discussões necessárias, inclusive compartilhando com os seus pais o trabalho que ali consta. Eu queria dizer que essa cartilha, por força do acordo, tem arte livre, ou seja, qualquer pessoa que tiver interesse de reproduzir e trabalhar com a cartilha em escolinhas, ressaltando, que é revoltada para 10 a 14 anos, pode fazer isso. Eu gostaria apenas que comunicasse para eu saber que a cartilha está surgindo efeitos. Então, fica esse convite e fica também só uma ideia. Promovam encontros voltados às categorias de base. Propiciem palestras para que os jovens possam participar de uma reflexão sobre esse assunto porque ninguém melhor que o próprio sujeito para poder se defender de violações. E você fez uma provocação sobre o assédio sexual no esporte. A partir dos 14 anos, acho que ninguém duvida que já é. Eu não estou falando desde quando, não quero saber desde quando, mas a partir dos 14 anos não podemos negar que temos que falar sobre o assunto. Então, é o momento de falar sobre o assunto e o que fazer para prevenir? A primeira coisa é falar sobre o assunto. A segunda coisa é criar os meios para que os atletas possam falar sobre o que pode lhes estar acontecendo. é mais um trabalho para os membros do serviço social, para os psicólogos, para os técnicos, para todo esse pessoal que trabalha na ponta, realizando o esporte no Brasil. Então, precisamos falar sobre assédio, sobre abuso sexual nos esportes. Lembrando que, por que é tão fácil acontecer? Porque os jovens são vítimas de um temor reverencial, de uma admiração profunda e do medo de que, ao recusar uma investida, eles possam ser alijados do processo. Então, precisamos falar sobre assédio. Doutora, tem algumas questões. O Ricardo traz questões. Uma das questões que ele fala é sobre a fiscalização dos clubes e sobre a resolução 155 de 2012. A segunda questão fala sobre, para a senhora trazer ênfase e discutir é da Magda, sobre os esportes federativos e as competições de times com adolescentes, com crianças de 10 até 13 anos. Qual a opinião sobre o calendário esportivo da Confederação? Qual a sua opinião referente à redução da idade de 14 para 12? E aí tem uma fala que, para nós, assistentes sociais, muito nos fortalecem a presença do Ministério Público nos clubes, acho que é importante. E aí, acho que a Maristela, acho que ela traz uma fala na perspectiva do projeto ético-político e a importância de se resguardar a fiscalização e os direitos da criança e do adolescente. Uma terceira questão, uma vez que estou sintetizando de forma... Quanto a responsabilidade do governo para que haja um alinhamento na expectativa do sonho versus o papel da profissionalização? E a última, que caiu. Obrigada. como avançar apenas um documento para uma realidade? E aí você tem... A senhora tem cinco minutos, ok? Gente, bom. Primeiro, começando pela última. Como sair do documento para a realidade? Esse é o nosso desafio. É isso que estamos nós aqui fazendo. Os que buscam a proteção social são aqueles responsáveis por fazer realidade dos direitos humanos. Os estudiosos dos direitos humanos sabem que, se não houver o trabalho humano, se não tiver luta, se não houver engajamento, todas as normas relativas aos direitos humanos não passam de simples papel. Então, como fazer isso? Lutando, se engajando e conhecendo esses direitos e nunca desistindo de colocá-los em prática. A outra que eu não posso me negar a responder é se eu sou favorável à redução da maioridade. É claro que não. É óbvio que não. Mas isso é o nosso ponto de honra. E eu gostaria de lembrar que essa questão da redução da maioridade para o trabalho, e até falando em geral, mas especificamente no trabalho desportivo, ela é vergonhosa porque ela é como a ideologia do avistruz, esconder e fechar os olhos para a realidade. Por que eu digo isso? Como eu citei para vocês antes, a lei Pelé foi sujeita a várias tentativas de reforma. E, em todas elas, os interesses capitaneados pelos clubes e pela CBF tentaram emplacar a redução dos 14 para os 12 anos. em todas elas. Teve de haver muita resistência para isso não ser possível. A última vez que uma onda sobre a redução da idade para a formação profissional desportiva surgiu, foi logo após o fiasco da nossa Copa. Em vez de concordar que precisávamos repensar as categorias de base e como era a formação profissional desportiva no Brasil e a falta de recursos e financiamento específico, em vez de tudo isso, em vez de redirigir o orçamento bilionário da CBF, o que ela veio falar, o que ela veio falar público, vocês sabem? Ela teve a coragem de falar. Eu convido vocês a procurar nos jornais da época. Logo após o fiasco do 7 a 1, a primeira manifestação da CBF foi que era preciso reduzir a maioridade porque, por causa disso, nossos atletas estariam sendo roubados. Isso é um absurdo sem tamanho. É óbvio que não é por causa disso que nós estamos mal no futebol. Eu me abstenho de comentar sobre por que estamos mal no futebol, mas eu posso garantir a vocês que não é porque nós deixamos de permitir a contratualização e a incidência de direitos típicos de contrato de trabalho a partir dos 12 anos. Com certeza não é por isso. Então, se eu quero resolver o problema do futebol, o que eu tenho que fazer é procurar a sua causa. Dentre elas, é claro que nós sabemos que temos vários vícios na formação, mas um deles não é a redução da idade para permitir que essa formação seja na modalidade de trabalho, porque, ressalto, embora não seja relação empregatícia, seletista, é relação de trabalho. Os juízes do trabalho, os procuradores do trabalho não têm dúvida nenhuma sobre isso. Por isso que já existe uma sólida jurisprudência condenando clubes por não cuidar da sua formação profissional desportiva. E por isso que as tentativas de reforma da Lei Pelé tentam modificar o imodificável, tentam dizer que não é relação de trabalho, só que é como dizer que passarinho é cabrito. É muito difícil juridicamente dizer que essa relação de formação, que é um trabalho em aprendizagem, é um trabalho especial, não é um trabalho normal, mas não deixa de ser trabalho. É muito difícil e por isso que não se conseguiu até hoje mudar, embora a última das reformas tentou entrar no conceito de profissionalização. Eu acho que são tantas perguntas que, como não tenho tanto tempo, vou deixando por aí se quiserem voltar. Obrigado, Cristina. Fábio? Não, acho que só para sintetizar aí, Júlio, as questões, acho que tem duas linhas que me parecem muito interessantes, que é a questão que já foi falada, tinha sido dito um pouco da invisibilidade do profissional, mas também tem aqui uma questão da invisibilidade dessas crianças e desses adolescentes e até mesmo atletas profissionais, porque a luz vai para a meia dúzia que são considerados aí Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, que a gente vai sabendo dizer o nome, com uma quantidade enorme, por exemplo, de atletas profissionais que ficam, como realidade, ficam nove meses desempregados, ficam invisíveis e é uma realidade para um número ainda muito maior das crianças e dos adolescentes que procuram o sonho do futebol. E aí acho que de todo não é só a responsabilidade do clube, o Júlio colocou muito bem no começo, quer dizer, se é uma questão, para zelar pelo artigo 4º do estatuto, é uma questão da família, da sociedade em geral, da comunidade, e óbvio que na condição que o clube se coloca, também de sua responsabilidade pensar essa questão. E a outra questão é uma que me pega diretamente como professor universitário, de fato, esse tipo de construção, de discussão, não se dá na academia, na graduação. Esse debate tem sido cada vez mais colocado pelas associações que pensam na questão curricular do ensino de graduação, mas não está colocado e boa parte do aprendizado tem sido na raça, na prática, na troca de experiência, nos cursos de especialização, e aí também estou entendendo que talvez nesse curso ávido por isso precisamos introduzir mais essa questão das questões sociais, do direito, da questão do estatuto da criança e do adolescente, que também é visto de um jeito muito rápido na faculdade quando as pessoas veem. Então, vai para a prática e se debara com o marco legal que ela não tem amplo domínio, isso dificulta muito a atuação profissional. mas eu congratulo participar de um evento como esse, onde a palavra pode circular, troca de experiência pode acontecer, desejo que aconteça mais vezes, desejo participar de outros. O Helder, como eu sou da casa, me ofertou dois. E a ideia do projeto Afeto na Lata é que nós não tomamos isso como um presente, como um souvenir, mas que faça que essa mensagem chegue para outras pessoas. E eu fiquei com um certo encantamento de ver uma disputa ali fora que eu queria marcar aqui para encerrar a minha fala, minha síntese, é pedir para Santa Cruz Esporte, Patrícia, dizer que, de fato, o que nós estamos fazendo aqui está para além do que está acirrado pelas torcidas de futebol, etc., e de que esse encontro é bastante possível. E aí eu estou dizendo o seguinte, sonhos têm preço. Qual é o valor dos seus sonhos? A gente agradece a presença da promotora, da promotora Cristiane, do Fábio. A gente entende que esse é o resultado de muitas lutas, que outros encontros possam vir para a gente maturar, refletir, pensar o cotidiano e pensar a nossa práxis profissional. Como docente que também estou no momento, eu costumo dizer para os alunos, docente e estudante que estou mestrando, o nosso desafio de garantir o atendimento coletivo de crianças e adolescentes como sujeitos em fase peculiar e desenvolvimento. Porque criança e adolescente é prioridade absoluta sempre. Bom almoço para todos e todas. Obrigada.